Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco um ator, infelizmente ele não resistiu, choro no Brasil. Chega a notícia do querido ator da Globo, Paulo Bete. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia, faleceu aos 68 anos de idade. David Guppi Liu, o ator de Crocodilo Dante e Austrália. Para quem não sabe, o artista lutava contra um câncer no pulmão há 4 anos. Entre seus grandes sucessos estão as produções de destaque. Crocodilo Dante de 1986, o rastreador de 2002, a Austrália de 2008 e o país de Charlie em 2003. Além de outros grandes sucessos, o canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator David Guppi Liu. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Notícia urgente. Polêmica nas redes sociais após o ator Paulo Bete falar do goleiro Everton do Palmeiras. Em declarações após o tricampeonato da Copa Libertadores em Montevidéu no Uruguai. O ator que fez grandes novelas na TV Globo apagou a postagem do Twitter após a repercussão negativa. Onde ele falava as seguintes palavras. Ouça. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo. Aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando. Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo. Me fez lembrar do goleiro Bruno. Que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil. Disse o ator Paulo Bete no Twitter. Depois de ser bastante criticado nas redes sociais. Por comparar o goleiro do Palmeiras. Everton. Ao ex-goleiro do Flamengo Bruno. O ator Paulo Bete apagou a publicação e pediu desculpas a todos. Que ficaram ofendidos com o que ele escreveu. E você o que achou da atitude do ator? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal. Peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo.